Essa minha experiência foi uma experiência muito boa, se não fosse boa, não estava aqui de certeza. Foi uma experiência com um final muito feliz, uma experiência muito positiva. Aliás, eu já tinha feito há uns anos atrás e realmente não vi assim um grande resultado, digamos assim. E então, passado 6 ou 7 anos, dessa experiência que eu já tinha feito em outra clínica, resolvi, devido a potencial falta de cabelo, resolvi experimentar novamente. Foi uma experiência tão boa que sou mais feliz, sou muito mais alegre e estou contente. De facto, não estava à espera de resultados assim e não somos clientes, somos pacientes. E fui muito bem recebido, muito bem tratado e sempre muito, muito, muito bem aconselhado. As pessoas ficaram bem, David? Assim, foi a melhor coisa que fizeste, apareces outro. Assim, mesmo as pessoas à minha volta não estavam à espera. Ficaram surpreendidas e, sobretudo, eu fiquei surpreendido. Então, o meu dia começou assim. De manhã, cheguei aqui à clínica por volta das 8h30 e já estava uma grande equipa à minha espera. Uma equipa, uma equipa sorridente, uma equipa muito atenta, uma equipa muito preocupada. E, enfim, de manhã começou, então, por uma primeira fase, que é retirar os folículos, aqui assim do lado. Como vocês veem, não tenho ensinada, não tenho marcas, não tenho... Está super natural, estou super contente. De manhã, então, essa parte de retirar os folículos, preparar tudo. É tudo muito bem feito, muito bem escolhido. Essa equipa é muito, muito preocupada em retirar realmente o melhor e o mais completo para poder, depois, durante a tarde, implementar na parte de cima, na zona que a gente realmente quer. Então, no meu caso, foi mais reforçar aqui na zona, aqui em cima. E sempre deixar as entradas para deixar um ar assim mais natural. Depois, no final do dia, quando tudo já está, digamos, acabado, quando o trabalho já está feito, então, aqui, realmente, a equipa médica é muito preocupada. Temos uma lista, um dos cuidados todos, que é preciso fazer, do pós-aparatório, tudo é muito bem pensado. Depois, à noite, saí, então, daqui da clínica e fui para casa. Convém-se sempre ir acompanhado, mas senti-me bem, senti-me bem. Depois, fiquei três dias em casa, três, quatro dias em casa, lá está para repousar, poder borrifar, porque temos que borrifar todos os 20 minutos e convém fazer as coisas bem feitas para ter o máximo de resultado. Fiquei, então, no meu caso, quatro dias em casa, depois fui perfeitamente trabalhar. Já não era preciso borrifar, já não era preciso nada. Já tinha feito o primeiro banho, o que foi muito, muito estranho fazer assim o primeiro banho, mas tudo correu lindamente, tudo correu, aliás, como a equipa médica sempre tinha dito. A nível das dores, são dores completamente e perfeitamente toleráveis. Aliás, tudo é feito, realmente, para nós sentirmos o menos dor possível, por isso, a nível do acompanhamento, saímos aqui da clínica com uma listagem onde tudo é muito bem pensado, preparado, a nível da medicação, temos que tomar justamente para não ter assim dores, mas não posso dizer que seja assim dores, dores, não. Hoje em dia, porquê é que me conformar? Ah, estou a perder cabelo, sei o que, não sei o que mais, estou a ficar mais careca. Mas porquê é que eu vou me conformar? Não, eu não vou me conformar. Se hoje em dia há técnicas, se hoje em dia há uma clínica que toma conta de nós, que faz tudo para realmente nós nos sentirmos melhor, claro que sim, avanço, é isso que eu quero. E é isso que eu recomendo e, com muita sinceridade, eu recomendo a Médica Pilar. A Médica Pilar